Boa noite galera do canal do Jogo Pelado, vim aqui fazer um convite para vocês ficarem ligados, ó deu até uma rima, logo mais daqui uma hora e meia está começando a Batalha dos Deuses aqui no Artoon, hoje é a edição de classificatória, eu vou estar fazendo nessa conta aqui do Aizen, eu acho que alguém já viu um CB que eu coloquei um vídeo no meu canal dela e recarga zero aqui também, meti aqui o Charge Zero e vamos que vamos galera, agradeço aí a colaboração de vocês, aquele like, se inscreva no canal, tamo junto, um salve para a Ku que está aqui comigo. E aí